Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Paulo Pazzoni. No vídeo de hoje eu apresento um corte curto. Acho que a Viviane me pediu um corte curto em 45 graus. Eu fiz esse corte, porém utilizei essa ferramenta aqui. Que é uma navalhete, tá? Eu estou recomendando para o meu aluno, porque essa navalhete aqui, ela vai duas lâminas. Ela também é sujinha aqui, que ela foi usada ontem. Ela vai duas lâminas de barba, então ela se torna mais econômica, tá? Para o cabeleireiro. Então você vai encaixar aqui, e aqui nós temos dois lados. Esse lado aqui, ó, que a lâmina fica mais exposta, ó, mas você não se corta aqui, ó, tá? É para cortar o cabelo. E essa parte aqui, onde a lâmina fica mais escondida, é para desfiar o cabelo, tá? Então eu fiz esse corte curto em 45 graus com esse aparelho aqui, para que o cabelo fique mais desfiado. Se você quer ver um corte em 45 graus com tesoura, vai lá no canal, que no vídeo 184 tem corte curto com tesoura. Inclusive, é a mesma cliente, gente, tá? Então, se você quer desenvolver técnica de corte desfiado com navalha, fica até o final desse vídeo. Já inscreva-se no canal, toque o sininho e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá ok? E muito obrigado pelos comentários, pela força que vocês estão dando no canal aí. E fica ligado que me pediram um chanel de bico, então no próximo vídeo provavelmente será um chanel de bico. Olá, tudo de bom para vocês, pessoal? E até o próximo vídeo! Vamos começar então o corte, gente. Eu deixei ali aproximadamente 2 centímetros abaixo do queixo. A cliente fica com a cabeça reta e a minha mão reta. Então, esse ângulo aí é ângulo de 90 graus. O que isso significa? As mechas ficarão todas do mesmo tamanho. E observe que eu pego a mecha na linha vertical, ó, e a navalhete na linha horizontal, tá? Então, com isso eu estou cortando o cabelo e ao mesmo tempo ele vai ficar com as pontas desfiadas. Ó, faço toda a circunferência da cabeça da cliente. Isso chama-se corte de mecha móvel, porque eu acompanho a circunferência da cabeça da cliente. Vou baixar mais uma mecha e agora a mecha anterior vai ser a minha base para mim produzir o corte. Isso é, o comprimento da minha mecha vai ser a minha mecha anterior, ó. Caiu a mecha anterior ali embaixo, ó. E esse vai ser o tamanho da mecha que vai ficar todo o cabelo. Então, esse corte é um corte em 90 graus. Todo o cabelo vai ficar do mesmo tamanho, tá? Essa navalhete aí está retornando. É uma navalhete que se usou há muitos anos atrás e ela agora está retornando. É uma navalhete muito prática, como eu falei no vídeo de abertura e mostrei. São duas lâminas de barba, então ela torna-se um aparelho econômico financeiramente para o cabeleireiro. E hoje nós temos que pensar em custo-benefício, né gente? Então, eu vou fazendo toda, até mesmo a coroa ali, ó. Faço em 90 graus acompanhando a circunferência da coroa. E vou repetindo isso por toda a circunferência da cabeça da minha cliente, ó. Trago para trás, observo a minha mecha anterior que caiu e deixo as mechas do mesmo tamanho. Eu, particularmente, gente, eu gosto muito de trabalhar com navalhete. Eu acho mais fácil com navalhete que com tesoura, tá? E assim, a gente não se corta porque ela tem uma proteção nesse aparelho que não deixa a lâmina encostar no seu dedo. Perfeito? Tem uns dentinhos ali que não deixa chegar no seu dedo. Então, nós vamos fazendo todo o corte, mecha, mecha. Então, já vai inscrevendo-se no canal, tocando o sininho, compartilhando esse vídeo com seus colegas, seus amigos. Para observar, gente, que cortar cabelo é técnica, não é dom. Eu não posso fazer aquilo ali, ó. Raspar. Eu tenho que cortar. Então, quando a mecha está na vertical, navalha na horizontal. Quando a mecha está na horizontal, navalha na vertical. Perfeito? Para não danificar o fio da cliente. E vou repetindo isso até o término de toda a parte do cal. Olha como é que ele fica. Ele fica bem desconexo. Não fica marcado porque a navalha desfia a ponta do cabelo. Agora eu vou para a lateral. Faço a divisão de lateral. Já tem um comprimento, já, que eu gostaria. Isso é o comprimento da Suíça. É do tamanho da orelha para maior. E ali eu faço a mesma coisa. Cabeça reta. O meu comprimento, ó. Como já está um comprimento perfeito. Então, caiu a mecha de baixo, ó. Cabeça reta. Então, as mechas vão ficar todas do mesmo tamanho. Vou fazendo isso até chegar na parte frontal. Vou dar uma pequena desfiada com aquela parte dos dentes mais profundos. Ó, posso desfiar desta forma aqui também. Ó, e agora eu vou fazer o contorno de orelha. Ó, vou fazer o outro lado primeiro. Depois a gente faz o contorno de orelha. Então, a divisão é a mesma. Deixo a lateral. Já está com o meu comprimento ideal. A lâmina... Vou dar uma limpadinha na lâmina aqui. Ó, cabeça reta. Observo o comprimento. E vou fazendo o corte com a navalha para deixar as pontas mais desfiadas. Ó, agora eu vou fazer o contorno. Ó, o contorno eu faço um Czinho com a própria lâmina. Tá? Observe que ele fica... Ó, vou fazer de novo para vocês observarem. Eu dou uma curvadinha. Ó, como é que ele fica o contorno do frontal. Aquele C no frontal. Agora eu vou para o topo. Então, o topo com a tesoura eu corto na horizontal. Como o teu com a navalha, eu corto na vertical. Eu venho da coroa para o frontal. Então, o comprimento da minha coroa é a minha base. Ó, caiu a coroa. Eu trabalho de trás para frente na linha vertical. Faço todo o topo desta forma. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.